Hoje, dia de Natal, 25 de dezembro, nada melhor do que falar de paz. Estamos aqui, a equipe está dando agora mais uma vez, fazendo entrevistas. E, dessa vez, com o palmeirense, o secretário da Paz, Adalberão Sá. Tudo bom, Adalberão? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Há quantos anos você trabalha na CEPAES? Trabalho na CEPAES desde o finalzinho de 2010, início de 2011, quando fui convidado pelo meu secretário Jardel a fazer parte da equipe da CEPAES e colaborar com a formatação ainda da secretaria, que era em Brionária, ainda era jovem, já que a secretaria foi criada em 2009. Antes de assumir a parte da CEPAES, qual era o cargo que você exercia? Antes de assumir a minha secretária, a gente passa por diversas funções. A primeira delas, ainda no finalzinho de 2010, início de 2011, como assessor técnico da secretaria, colaborando nessa formatação conceitual, dando o desenho da secretaria, que ainda era muito recente. Depois, assumindo como chefe de gabinete, durante um bom tempo, o chefe de gabinete, então, o secretário Jardel. E, por último, assumindo como superintendente de promoção de cultura de paz, onde fiquei nessa função até agora, quando convidado para assumir como secretário de Estado. Para você, um jovem, saindo do Império Palmeira dos Índios propriamente, como foi assumir essa faixa, com tanta propriedade? Um desafio. Um desafio de levar à frente tudo aquilo que a gente já fazia enquanto reflexão, desde quando o adolescente aqui em Palmeira dos Índios, seja no movimento de tranquilo, seja nos movimentos ligados à Igreja Católica, o desafio de agora tentar dar uma resposta mais efetiva àquilo que é um desejo, um anseio de todos os alagones, que é o desejo de paz. Mas o grande desafio é justamente olhar para cada um de nós e perceber o que nós estamos fazendo ou quão distante nós ainda estamos dessa perspectiva de paz. Porque muitas vezes a gente fica só no desejo. Sobretudo nessas festas de filiano, reacendem em nós os desejos pela paz. Mas muito mais do que os desejos, de que forma a fazer um grande movimento para que todos possam se envolver, para que essa paz seja uma realidade, um ambiente de violência que nos afunde tanto. Então o grande desafio é aquele jovem aqui em Palmeira dos Índios, agora assumindo essa função, conseguir unir esforços na perspectiva de fazer com que, de fato, o nosso Estado venha a caminhar para um dia de paz. Quais os projetos da CEPAS que mais deram certo no ano de 2013? Eu diria que nós temos dois grandes projetos. Um na área de cultura de paz, um na área de política sobre drogas, que são as duas pastas, as duas áreas que a pasta hoje atende de forma mais efetiva. Na área de política sobre drogas, sem sombra de dúvidas, o trabalho com as comunidades acolhedoras. O trabalho de acolhimento ao dependente químico, que muitas vezes, por conta da dependência, acaba se envolvendo com violência. Nós dizemos sempre que o dependente químico é, em potencial, um agente ou vítima de violência. É uma questão de tempo. Quem tem dependente químico em casa ou na família sabe que é uma questão de tempo. Depois que ele começa a usar drogas, para que ele se envolva com violência, seja roubando para manter o vício, ou seja se envolvendo com o próprio tráfico para consumir uma parte e vender a outra como pagamento do traficante. Ou, como agente de violência nesse caso, ou é uma questão de tempo para que ele se torne estatística, como morte vítima da violência, principalmente quanto das drogas. Cerca de 85% são dados da própria Polícia Militar do Estado de Oraboso, da Secretaria de Defesa Social. Cerca de 85% dos homicídios do nosso Estado têm alguma relação direta ou indireta com as drogas. Então, a gente percebe que o fator droga é potencializador de violência e precisa de uma intervenção imediata. Quando a gente apoia um dependente químico, tira ele do ambiente de consumo e tráfico de drogas e permite a ele uma recuperação, uma pausa, uma sombra no meio do caminho, para que ele possa repensar a vida e sair desse ambiente de violência, a gente está se intervindo num processo de violência que é cada vez mais crescente. E uma outra ação, essa ação do acolhimento independente, que é que se tornou referência para o país inteiro. Diversos Estados já copiaram esse programa, o nosso programa Apolha Lagos, diversos Estados já vieram aqui, governadores de outros Estados já vieram aqui, ver o que que a Lagos tem feito de diferente e que tem nos permitido ser a sua referência. E uma outra ação, que também se tornou um grande nome para a Secretaria, um grande referencial para a Secretaria, fossem sombra de dúvidas a interiorização da campanha de desarmamento, permitindo que a população acessasse com mais facilidade a campanha de desarmamento e compreendesse que ter uma arma de fogo em casa não é proteção, mas sim coloca o cidadão ainda numa condição de criminalidade e de violência. Quando nós criamos o ônibus de desarmamento, nós permitimos que as pessoas se chegassem mais perto da campanha e se desfizessem de um instrumento de violência que é a arma de fogo. Esses dois projetos, em 2013, se tornaram referências para os outros Estados, inclusive para o Governo Federal, que copiou tanto o nosso programa de acolhimento através da Secretaria Nacional de Política e Sobre Drogas, lançando um edital muito semelhante ao nosso, como também com o ônibus de desarmamento, onde diversos Estados que têm implantado o programa da Zinho Mais Seguro, por orientação da Ministra da Justiça, têm implantado também o ônibus de desarmamento ou uma equipe itinerante de coleta de armas. Falando em números e dados, quantas armas foram recolhidas aqui no Estado? Repai, nós tínhamos números muito pequenos, muito limitados. Quando nós olhamos para antes do ônibus de desarmamento, nós tínhamos cerca de 150 a 170 armas arrecadadas por ano em Alagoas. Lembrando que em Alagoas nós temos 45 postos da campanha de desarmamento espalhados em 19 municípios, 18 no interior mais a capital. Quando nós passamos para o trabalho como ônibus de desarmamento, nós saímos desse patamar de 150 a 170 por ano e em um ano nós arrecadamos mais de 500 armas só do ônibus de desarmamento. Então, tem um salto gigantesco e a gente pode se perguntar, mas ainda é pouco? De fato, ainda é pouco. Mas comparado a antes, onde em 45 lugares nós arrecadávamos 150, nós tivemos aí um salto gritante e mostrou que a campanha funciona, desde que ela se aproxime do cidadão e permita que ele entenda o porquê de ele se desarmar. Não é só dizer ao cidadão que entrega sua arma, é fazer-o perceber que essa arma não é proteção. É como o Dom Antônio mesmo, a serviço do Marcelo, fala. É preciso primeiro que o cidadão se desarme da vontade de fazer um golpe. Porque quem tem uma arma de fogo em casa, ainda que seja sob a justificativa de se proteger, mas tem na expectativa de se um dia precisar utilizar para matar, o que vá vazê-lo. E quando você então se conscientiza de que a arma não é proteção, de que a arma não protege, mas pelo contrário, coloca num risco ainda maior, aí como consequência disso vem a entrega de armas. Então esse é o grande trabalho. Quando nós falamos de acompanhamento, nós não estamos falando só para quem já tem arma, mas inclusive para quem tem um desejo de possuir uma arma. Então os números são significativos para aquilo que nós tínhamos antes. E agora com o advento de um convênio com o Ministério da Justiça, já fruto desse trabalho, a ideia é que dois novos ônibus cheguem para que a gente possa ir ainda mais a outras cidades do interior, levando a campanha. Como essas coisas já se centralizam mais na capital, quais os projetos que a Secretaria tem para 2014? Até por ser do interior, até por ser natural do interior, mesmo antes de assumir a paz, já chamava a atenção disso internamente. A própria ideia do ônibus já é uma provocação que eu fazia à época, como superintendente de cultura de paz, de levar as ações da Secretaria para o interior. As Secretarias de Estado tendem muitas vezes a ficar presas à capital, porque você tem um terço da população concentrada na cidade de Maceió, então você tem os livros de comunicação, na sua grande maioria, os de alcance estadual, estão fixados no interior, na cidade de Maceió. Então há uma tendência muitas vezes a olhar só para a cidade de Maceió. Mas é uma provocação importante, porque a nossa ideia é justamente dar essa resposta também para o interior. Nós já temos comunidades acolhedoras, acolhendo dependentes químicos, em diversas cidades, em mais de 20 cidades, no estado de Alagoas, tem uma comunidade vinculada à Secretaria da Paz nesse trabalho de acolhimento ao dependente químico. A nossa ideia é agora descentralizar também a trilhagem, porque hoje quando o dependente químico precisa ir para uma dessas comunidades, ele tem que ir primeiro ao Maceió para fazer essa trilhagem no nosso centro de acolhimento e só depois ser encaminhado às comunidades. A nossa ideia é aproximar para a região aqui do Agreste e Sertão um centro de triagem para que toda essa população do Agreste e do Sertão que hoje precisa se deslocar até Maceió encontre um espaço para triagem mais perto da sua cidade, mais perto da sua casa, aqui nessa região mais central do estado. Além disso, o avanço com a companhia de desarmamento, agora com dois veículos servidos pelo Ministro da Justiça no convênio, além disso a criação dos conselhos municipais de cultura de paz e também dos conselhos municipais de política sobre drogas para que essas ações comecem a chegar também no interior, os cursos de capacitação de professores sobre prevenção às drogas, os cursos de agentes da paz, as formações sobre o trabalho com as famílias que também, enquanto o seu filho está em uma comunidade, precisam ser acompanhadas pela equipe da Secretaria para que elas possam ir também sendo ajudadas nesse processo de codependência. Então tem uma série de ações que a nossa ideia, os núcleos de mediação de conflitos, que inclusive agora, nos últimos dias de dezembro, nós conseguimos aprovar no Ministério da Justiça a interiorização de dois núcleos de mediação de conflitos, um aqui para Palmeiras dos Inves e um para a cidade de Arapiraca. Então esses já são sinais de que a nossa ideia é aproximar a Secretaria da Paz do interior, sobretudo de Palmeiras, porque eu tenho um carinho particular para ser filho da terra. Muito bem, Adalberão, eu queria que você deixasse aqui o seu recado, não só para os palmeirenses, mas para todos os valaguanos, nesse dia 25 de dezembro, né? É um dia de paz também. E deixasse aqui o seu recado para todos os nossos leitores, todas as pessoas que acessam nossos vídeos, a respeito da cultura de paz e deixando a sua mensagem. Esse tempo de Natal é um tempo muito propício, porque todos nós nos voltamos para essa realidade de paz. Só que ele precisa ser um movimento não só de desejo, não só de espectáculo, precisa ser um movimento também de ação. Final de ano, onde a gente faz uma releitura da nossa vida, precisa ser um tempo em que a gente se pergunta sobre a paz que a gente tanto deseja, o que é que nós temos feito, o que é que nós fizemos para ajudar essa paz a se tornar realidade em 2013, e para 2014, o que é que nós nos permitiremos fazer para que essa paz seja possível. Então, que ao celebrar o Santo Natal, seja também um tempo em que a gente possa refletir. O que é que para o próximo ano eu posso ser melhor, e o que é que no próximo ano eu posso fazer para que essa paz não seja só um desejo, mas seja também uma realidade. Por isso, um Feliz Natal a todos e um ano novo que venha, de fato, trazer para os pais.